Música Mas lá no meu ranchinho a mulher e os meninos Tem franguinho na panela Bom dia meu... Eita, alegria é grande galera que eu gaguejei Bom dia meus amigos do Youtube Mais um videozinho aí de colheita né A gente trabalha, a trabalhada é grande Mas no dia da colheita é desse jeito A gente até gagueja Vamos colher um caixa de banana filé todo que está aí atrás Beleza? Acompanha aí, deixa like Para nós aí Muito obrigado aí, muitos inscritos novos chegando E os que já acompanham nós aí Chama na pressão Bora lá Tchau 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 E aí galera Caixa de banana pequenininha mas Top demais hein Show de bola Beleza? Olha que massa Eita, como é que não fica alegre Com as coisas dessas? Como que não fica alegre? Eu vi o vídeo de uma amiga aí Ela mostrando três bananinhas rapaz Se eu não me engano foi dois reais e cinquenta Ou três e cinquenta Misericórdia Aqui a gente planta A gente colhe Top demais Tá vendo? Essa banana é a banana da terra Olha ela lá Depois eu vou limpar ela Eu já perdi as contas Do tanto de caixa de banana Que eu já tirei desses pés E vocês já testemunham Que a gente grava tudo, né? Valeu galera? Olha que massa demais Show de bola Show de bola galerinha Show de bola mesmo Aqui é a acerola Aqui é a acerola Pra quem não sabe esse Pra quem não sabe Esse lotezinho aqui Ele é Deixa eu tirar o celular aqui Pra nós conversar de pé Aqui já é fundo de quintal Tá vendo galera? Olha que céu maravilhoso Agora seis e meia da manhã Vai dar sete Como eu tava falando Olha que chapada linda rapaz Combinou com Com minha camisa Com meu chapéu Como eu tava falando galera Pra quem não sabe Esse lote meu aqui Ele é quinze por sessenta Rapaz Dá pra produzir galera Dá pra produzir Se você tem Se você gosta de plantar Até em vaso Se você não tem um quintalzinho Assim Mais ou menos igual o meu Plante num vaso Que produz também Beleza? Olha que show de bola Demais aí Ah tá galera Eu mostrei pra vocês Eu mostrei pra vocês a Deixa eu levar logo Esse cacho de banana Pra ali Olha meu tripé aí Onde é Tá vendo? Engancha aí no pau de selfie Aí dá tudo certo Bora que bora Eu mostrei pra vocês A colhertazinha de batata Não foi? Pois é Já enterrei as ramas Da danada aí Tá vendo esse tijolo? Já enterrei as ramas aí galera Top demais hein? Vamos que vamos Deixa eu ver aqui Graças a Deus Tem muita coisa Pra gravar vídeo aqui né? E vocês podem perceber Que eu já limpei tudo aí ó Agora nós vamos Despencar essas bananas aqui Depois eu vou Despencar essas bananas aí Ah galera O tanque tá cheio Bora ver se a gente Consegue ver os peixes Hoje Na hora que eu cheguei Eu vi Mas eles se escondem Os danados Bora ver se a gente Pega um flagrante Olha a maravilha De Deus galera Como que não fica alegre né? A água é densa demais A água é vida Ah danado Vocês fogem das câmeras Mas quando eu cheguei Eu gravei um videozinho Short aí Com eles tudo em cima aí Olha lá galera Não sei se vai dar pra você ver Deixa eu ver Deixa eu ver se ele sobe Deixa eu calar a matraca Um pouquinho aqui Essa sombra aí em cima É tudo deles Olha Filápia Com a fé em Deus Na semana santa Desse ano Eu já vou estar comendo Dos meus peixes Eu conversando aqui Eles não vão Deixa eu dar um giro aqui galera Vou mostrar Olha galera Tá vendo? Já enterrei as raminhas de batata Na hora que elas estiverem bonitinhas Eu mostro pra vocês De novo Vou mostrar aqui de cima Que eu gosto demais Do meu pedacinho de chão Tanta coisa boa Que a gente queria daqui Vocês são testemunhas Vocês são testemunhas Bora Bora mostrar um chapadão De novo De manhã cedo É bonito demais Daqui a pouco o sal esquenta Mas Olha aí Olha a maravilha Chapada diamantinha Morro no chapéu Bahia Olha que coisa mais linda Girar aqui bem devagarzinho Pra vocês verem O loquezinho Tá bem limpinho Que eu limpei Lá na frente Tá os coqueiros Lá na frente Tá os coqueiros Bora girar Girar E eu enrolando aqui Pra ver se os peixes Aparecem Esse tanque Ele é 2x3 Dá quase Não chega a ser 2x3 não Dá quase 6 mil litros D'água E aí dá tudo certo Um abraço galera Tô feliz demais Bora inscrever no canal Que tem muito vídeo bacana Pra nós Arrocha aí galera Arrocha Tamo junto Valeu